Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 ainda, ou nós vamos pro mesmo lugar que fomos naquele dia. Que é esse lugar muito bonito aqui, que agora tá escuro, ó, porque está nublado. Acho que eu vou pedir pra que eles venham pra cá. Pescar em conjunto. Ah, moça, qual é? Quem é você? Não dá pra ler o nome dela porque eu tirei aqueles efeitos de cabeça. Deixa eu ver se ela conheceu ela. Nem conheceu essa mulher. Vamos aqui. Apresentação romântica fascinante. Que isso? Qual é o seu nome que eu não consigo ler? Gente, não vem atrapalhar meu relacionamento aqui não, mulher. Que ideia. Agora os dois vão pescar em conjunto e bora ver se dessa vez eles conseguem pescar alguma coisa pra poder assar na fogueira. Não que eles estejam com fome, né? Mas, e eu tô vendo aqui que Scarlet vai precisar ir ao banheiro. E o banheiro vai ficar longe pra caramba dela depois. Pronto. Já pedi. E depois os dois vão pegar algum peixinho. 7.282 em direitos autorais em vídeos. É isso aí. Vai, gente. Pesquem alguma coisa, por favor. Flávia Matoso. É Scarlet? Não acredito. É mesmo. Ganhei o dia por sua causa. Ok, tem alguém boladona chegando aqui atrás. Essa garota tá feliz por quê? Por causa do Iron, né? Olha, tem uma florzinha tão bonita. Eu acho que é camomila. Vou pedir pra Scarlet escolher tudo. Vou. Gente, pesca alguma coisa, tá? Por favor. Scarlet não é uma pescadora realmente. E o Iron deitou aqui pra poder observar estrelas enquanto a Scarlet tá indo no banheiro porque a garota tá apertadíssima. Gente, é cheio de fruta não identificada aqui. Mas a gente vai só colher aquela florzinha e tá bom. Tem mais pedrinhas aqui. Tem mais flores aqui. Só coisa bonita em Granite Falls. Até que o diazinho abriu, ó. Tá um solzinho de leve. Mas ainda assim está nublado. Não tá aquele solzão que a gente gosta porque tudo fica muito claro. Olha o pica-pau. Olha isso, gente. Que bonito! Que floresta bonita! Scarlet com certeza vai se lembrar muito bem dessas férias que ela teve aqui com o Iron. A primeira félia deles, né? O que que é isso? Tadinha! Insetos no banheiro. Ah, insetos voando por toda parte no banheiro. Coitada! Agora ela tá desconfortável. Tadinha! Ela foi picada. E uma coisa que eu fiz no episódio anterior foi uma votação pra saber se vocês querem que a Scarlet realize o desejo dela no momento que é pedir pra que o Iron more com ela. E sim! Vocês querem que nós... Quer dizer, que Scarlet more com o Iron. na verdade que o Iron mora com o Scarlet. Então no final dessas férias sim, nós iremos perguntar a ele se ele quer mudar e vir morar conosco. E não se preocupe, vamos morar em outra casa. Mas assim que a gente retornar de férias vai ter que ir pra casa velha mesmo porque é tudo muito novo pra Scarlet e ela vai ter que pesquisar casas com o Iron. Mas não se preocupe, nós vamos se mudar porque aquela casa ali já deu o que tinha que dar. Ela vai pegar umas borboletas. Olha isso! Gente, é lindo! E os insetos estão todos aqui, ó. Temos a borboleta, temos abelha, vagalume e Scarlet. Scarlet a gente já tem, né? Vamos tirar foto com o Iron e depois vamos tirar uma selfie. É isso aí. Tem espetinhos no inventário da Scarlet, dá pra iniciar a gravação? Gravação na vizinhança. Vou gravar essas férias aqui em Grand The Falls pelo menos nesse último dia de férias. Pra gente ter pelo menos um vídeo. Pra poder quando chegar em casa a gente editar e mandar pro YouTube. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é ele, o Iron que vem e que passa. Olha que lindo! E o olho dele ele é muito verdinho! Tem um patinho lá atrás. É só coisa linda atrás de coisa linda. Deixa eu tirar assim agora. Devia ser pecado vocês existirem. A outra tá tirando o selfie como? Toda sorridente. O Iron com cara de tédio agora ali atrás. Tira assim, foto bem aqui na água. Pronto, Scarlet. Não aguenta esse cílio bugado por causa do óculos. Vai, inicia a gravação na vizinhança que ela vai gravar o local aqui. Vamos aqui abraçar o Iron porque a gente precisa interagir e esses mosquitos não estão deixando Scarlet viver. O que ela quer fazer com o Iron? Paquera o Iron. Vamos paquera ele. É isso que ela quer? Vamos paquerar. Propor não. Não vamos propor casamento ainda que a gente vai morar junto. Isso. Vamos ver o que Scarlet está vendo. Que bonito esse Iron. Bem, deixa eu me aproximar aqui dele. Ah, eu fico tonta. É muita boniteza. Imagina a criança desses dois. É muito lindo. Que isso, hein, Iron? E essa voz grossa? Hoje ele está de azulzinho. Está muito bonito. Olha aqui. Tênis combinando, camisa. Dá para mostrar a flor da tatuagem. Você é muito gato, garoto. Lindo. Agora chega de ver assim por dentro da Scarlet que me deixa tonta e louca. tá, agora a gente pode voltar para o acampamento. Depois eu vou só ter que vigiar aonde que está o nosso negócio gravando. Porque ela foi para longe. A nossa moranguinho. Estou até preocupada que não vou achar essa gravação de forma nenhuma. Era para me ter seguido. Só acho isso. Porque eu já não acho essa gravação quando está em casa. Imagina em uma floresta. aí que eu não vou achar real. Scarlet escolheu aquelas florzinhas. Vamos tentar identificar a flor que Scarlet escolheu. Ela comeu. Olha, férias terminando. Resta um dia nestas férias. Para prorrogar viagem, escolha prorrogar férias no telefone ou no computador. Scarlet adquiriu habilidade de herbalismo. E Scarlet não faz ideia de qual planta seja essa. Tá bom. Ela comeu uma flor não identificada. Continua sem ser identificada. E ok. E os dois continuam se paquerando aqui firme e forte. Deixa eu acelerar. Ah, ela veio. Graças a Deus. Vou finalizar ou já vai finalizar sozinho. Finalizou. Férias. Pronto, vai ser isso. Férias. Coloca aqui no inventário, Scarlet. Eu já estava preocupada em saber se eu ia encontrar ou não. Estou com saudade dos nossos filhos felinos. Filhos felinos. Max e o leão. Já que está terminando, vem aqui. Dá para vir em conjunto? Dá. Eu esqueci que está em conjunto porque está sem aqueles efeitos de cabeça. Bora fazer o último oba-oba na barraca. eles não pescaram um peixe sequer, mas a gente aceita isso de bom grado. E assim que eles terminarem de fazer o ba-oba, eu vou recolher esses itens. Na real, eu já estou recolhendo porque pode ficar por aqui e eu não quero perder meus itens. Pronto. Gente, cadê vocês? Ah, tá. Gente, eu estava preocupada que eles não estavam chegando aqui também. Ela guardou ovinha? Guardou. Ovinha não, moranguinho. Moranguinho da rua, ovinha de casa. O último oba-oba na barraca. Porque a gente vai para casa e chamar o boy para poder morar conosco. Eu espero que ele vá com a gente para casa, né? Enfim, finalizamos as férias. Deixa eu guardar a barraca aqui no inventário. Pronto. Para que ela vai... Tá. Não sei para que ela quer acender isso. Vamos convidar para passar o tempo o Iron para a gente poder finalizar essas férias com chave de ouro. Ai, gente, eu nem acredito que essas férias já acabou. Não acredito. eles viveram dias felizes aqui no acampamento. Eles comeram marshmallow, queimaram a boca junto, fizeram vários oba-obas na barraca, tentaram pescar por mais de uma vez, colheram insetos na floresta, comeram refeições de outros, viram a chuva cair aqui, viram o amanhecer. Gente, eles foram felizes nessas férias. E foi ótimo para a Scarlet esparecer dessa mente de só gravar vídeo, de transmitir coisa, porque ela precisava e agora a gente só vai focar para ela conseguir se formar na faculdade e convidar o Iron para morar conosco. Eu não me importo se ele vai levar algum dinheiro para a gente ou não, eu só quero que eles sejam felizes. com ou sem dinheiro isso não me importa. Vou só esperar as férias finalizar e eu já volto. Scarlet finalmente chegou em casa após aquelas férias maravilhosas no camping com o seu amado e lindo Iron e agora eu vou convidá-lo para morar conosco porque a gente precisa investir nessa futura família de Scarlet. Vou beijá-lo e vou pedir para morar conosco. Pedir para mudar para cá, aqui. Vai lá Scarlet. Força menina, a gente torce por você. Vamos ver se ele aceita. Eu espero que sim. Vai Scarlet, convida ele para morar para cá. Gente, para de beijo. Já chega de beijo. Vai Scarlet, convida. Ele aceitou? Aceitou. Claro que ele ia aceitar morar com a mulher da vida dele. O Iron mora com a mãe e o pai em Willow Creek. Então, ele vai morar só com a Scarlet, com o Leon e com o Max lá em Delsol Valley. Oficialmente, morando junto e com essa carinha aqui de feliz. Muito feliz porque o Iron agora está morando aqui com a gente. E, gente, antes que eu me esqueça, ele trabalhava como pintou. E ele continua imagista e imaginativo. É isso aí. E ele perdeu pontos de fama, mas não tem problema. O foco não é mais esse. Agora é só na família e eles moram juntos. O que ele quer fazer com o bicho? Limpar pilhas de pelo, quer editar um vídeo. Virou youtuber também? Você, garoto? Hum... Enfim, não acredito, mas o Iron é oficialmente membro da nossa família da Scarlet Eremive. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora é um novo rumo para a nossa série com a Scarlet porque as coisas são diferentes com mais um sim aqui. Ainda mais sendo o amado da vida dela. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Tem vídeos novos todos os dias às 5 horas da tarde. E não se preocupe, a gente vai se mudar. Mas só um pouquinho de calma, tá bom? Um beijo, até a próxima aí. Bye, bye! E aí